Então galera, tá provado aí que funciona Fala galerinha, beleza? Esse Quest Game Brasil na hora eu tenho pra vocês mais um vídeo de Shinduolife E é isso aí galera, e dessa vez eu vou estar mostrando aqui um método pra você estar pegando a sua cura minha Que acabou de spawnar aqui ó No serve, e pra ela estar spawnando aqui galera, eu fiz aquele bug dos 3 servers, tá? Pra quem não sabe, eu já fiz ele no PC e no mobile Ó, eu vou estar pegando aqui galera, o item aqui ó, o modo aqui mais fácil de ter, que é esse daqui ó Vapor and Spirit, acho que é o Conor Namaru Vou estar mostrando aonde fica a abjurada E antes, já vou pedir pra vocês já deixar o seu like aí, seu like aí e se inscrever no canal Valeu galera, quantos de vocês faltam bater na meta de inscritos aí, tamo junto Finalmente tá lançado aqui o grupo no Discord oficial do canal, valeu galera, o Discord Game Brasil Grupo oficial, aqui eu dou as boas vindas para vocês Aqui temos a descrição né, eu falo do que é o canal, tudo mais, dou uma explicada sobre ele Mostro também aqui ó, é a meta de membros para o grupo né, 100 membros, conto com a ajuda de vocês aí pra gente estar alcançando E aqui embaixo tem uns links ó, a página tá no Facebook oficial do canal O botão vai se inscrever aqui, pra você que não é inscrito ainda E pra entrar aqui no Discord, caso você ainda não seja, esteja lá Vindo aqui em lojinha, nós podemos ver as três roupinhas que eu criei, estão lindas cara Essa aqui, da Katsuki, a primeira, a parte de trás dela não tem a manga E tem essa aqui, essa rosa aqui, e também temos a preta completa, tá Se você puder tá comprando aí pra ajudar o canal, beleza Mas se você não puder, clica em nenhuma e clica no botão de favorito, valeu galera Isso tá ajudando bastante, é nóis, vamos lá galera Eita garoto, vambora Mano, então galera, pra quem não sabe, onde fica aqui a biju de nove caudas Tem um vídeo aí, que eu fiz, mostra todas as localizações de todas as, oita lá De todas as bijus, tá E também eu fiz um outro vídeo aí, sobre as bijus Porque a biju coelho, galera, ela mudou de lugar É, se você não sabe Ela era da, de uma vila e foi pra outra Não vou falar, né, vou deixar aí linkado com esse vídeo aqui Pra vocês depois darem uma olhadinha lá, né E também saber aonde ela nasce agora Olha aí galera, a cura é minha Cura é minha, não, cura o mano, ó Xiii, mano Olha bicho Deixa eu tirar aqui uma Olha aí ó E garoto Então galera, eu fiz uma enquete aí Tem bastante tempo, tá Só dar alguns avisos aqui Porque eu fiz uma enquete No canal E teve muitas pessoas aí que escolheram a Kurama como a sua biju favorita Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês a pegar a sua biju favorita Se for a Kurama, tá E esse método aqui, galera, você pode fazer em qualquer level, qualquer hunt Você pode ser iniciante, tá E é o seguinte, galera Você vai matar muito simples Muito simples mesmo, galera Ó, pera aí Deixa eu descer aqui Calma aí Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó Ó, nem precisa de mod nenhum, galera Nem precisa desse modo aqui Eu ia até usar ele, mas Digamos que você acabou de entrar no game, né Você não tem nada Não tem nenhum modo Nada, 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 nada Você vai precisar fazer o seguinte, ó Você vai precisar Vai ter tipo um pig pega com a Kurama, ó Ó, vamos lá, ó Pera aí Deixa eu dar um tapinha nela aqui pra ela ficar esperta, ó Nossa Ó, vou dar até um Um tapa aqui nela Nossa É difícil de acertar um tapa, pera aí Errou Mano, deixa eu só dar um jutezinho aqui, só pra ela ficar esperta, calma Ó Errou Errei? Errei Nossa, velho Tô errando tudo Errou Ah, mano, pera aí Ah, mano, pera aí Lá vem ela, mano Lá vem ela, mano Nossa, mano É só fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui, galera Você vai ficar fugindo dela, ó Você vai ficar fugindo dela, ó Nossa, mano Olha, ela vindo Eita, mano, corre, corre Tô louco, meu Vem cá, bicho Cadê ela? Vem, vem Vem aqui Olha, olha Presta atenção, galera Precisa repetir a mesma coisa, tá? Nossa, mano Olha aqui, ó Isso, galera Ela desceu aqui, ó Aqui você vai ter que ter cuidado, ó Se não Ui, mano Eita Tá quase Olha lá, ó Será que ela vai vir aqui? Deixa eu só Que ela dormiu Pra trazer ela pra cá Ô, bicho Acorda Eita Eita, garoto E foi embora Então, galera Ela Morreu A bichinha morreu Eita, velho Que isso Olha lá E você É só você fazer isso, galera Você faz isso Você vai notar que ela morreu E É só ela pegar o pergaminho Pergaminho Deixa eu ir lá Pra mostrar pra vocês Agora posso me transformar Opa, pra cá Boa Vamos lá Olha aqui, galerinha Olha aí o pergaminho Boa Deixa eu ver se eu consigo dar aqui Pra alguns Pera aí Galera Acabei de mandar aqui O código Pessoal Já entrou dois No server Vamos ver Só Pegar O pergaminho Quando eles Eles foram e pegavam Uma porradinha neles Olha Essa vai ser a minha milhão De garice Oh, cadê, cadê Cadê os caras Venham Rápido Ih, os pessoal Não sabe Deixa eu ajudar O pessoal Pera aí PNV RIG Nossa, mano E aí 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 Estão vindo aqui já Aí chegou um Pegou Outro ali Boa Transforma aí Boa Então galera Tá aprovado aí que funciona Ativa aí Boa Tá aprovado aí que funciona aí Duas pessoas que são lá do meu Discord Conseguiram pegar E então é isso aí galera Vou ficando por aqui Não se esqueçam de deixar o seu like aí Se inscrever no canal Enquanto que você está Pra estar batendo mais inscritos E também fazer o canal crescer Tamo junto É nóis